Caio, eu vou... vou parar a aquara, tá? Tchau. Ah, não. Por quê? Não vai, não. Por que não? Ô, Caio. O quê? Quer escutar um conselho do voo? Quero. É, eu vou te falar a verdade pra você. É que você não sabe a quantia que a gente... tem responsabilidade pra você. É. Então vem aqui, eu vou explicar direitinho. Vem aqui. Explica. Explicar direitinho, mano. A responsabilidade que ele tem por mim. Hoje eu dei um peido. Essa grossura, assim, ó. Bateu na parede da prefeitura e voltou pra trás. É. Não acredita. É que eu não sabe se eu... aquele pelotão rolando no chão. parecia uma bola de jogar bola. Ai.